Olá, Enzos e Valentinas! Como estamos? Eu estou muito bem, viu? Porque estou de cenário novo. Sim, por favor, elogie, porque eu tenho depressão, ansiedade, febre amarela, gases, foliculite. Se por acaso eu ouvir isso aqui negativo do meu estúdio, eu sofrer, né? Não quero que você me faça sofrer. Então, por favor, seja gentil, entendeu? É de um esforço. Eu estou em outra localização desta casa. Tudo para entregar vídeos da melhor maneira possível. Aprecie esse esforço, por favor. Aí você deve estar se perguntando assim, Nossa, quem é esse menino meloso pedindo elogio a todo custo? Muito prazer. Breno Moreiru, o seu familiar de treinos gregos de tutupão, que são o arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram e no TikTok. Pois bem, eu estou aqui pedindo elogio para uns pode ser o quê? Vergonha alheia. E é desse assunto que vamos tratar no vídeo de hoje. Por quê? Eu reuni aqui um compiladão dos famosos passando vergonha. Eu estou prometendo esse vídeo há muito tempo, né? E eu acho que a hora é agora, né? Vamos de refresco, entendeu? É bom expôs podre, é bom falar de polêmica, mas ei, vamos rir. É por isso que eu já estou aqui, ó. Essa blusa, inclusive, ficou no Brasil. Agora que eu voltei, eu estou usando ela. Gostou? Fala assim, Alice, pare de usar dorgas. Pois bem, eu já queria começar com... A Debbie Ryan. Gente. O surto das estrelas Disney. Eu não sei quem era o figurinista e qual era o apelo para as crianças. Eu assisti muito o Disney Channel. Naquela época, na verdade, eu não sentia que o figurino das estrelas Disney era tão puxado. Eu sei o contexto dessa foto da Debbie Ryan? Não. Eu quero saber? Também não. Estou aqui apenas para rir. E se alguém souber o contexto, por favor, me fala. Porque olha o tamanho dessa cabeça com esse tanto de cabelo e a carinha. E isso me leva para um buraco negro. Que era não só a roupa da Debbie Ryan, coitada. Que nem precisava mover a roupa dela, né? Só pelo cabelo já deu para sentir o naipe. Agora, Alex Russo. Selena Gomez. O povo acha que eu não gosto da Selena. Eu amo a Selena. Ela me deu a Alex Russo, que eu trato com todo carinho. A Selena sabe cantar? Ótima atriz. E assim, os figurinos da Alex, eu nem preciso falar, né? É uma bata com uma brusinha manga longa e uma legging que vai até o joelho. O combo, algo esvoaçante sobre uma legging e um teninho. Meu Deus, Alex. Nossa, e ainda tem um moletom cropped. Essa última aqui está até mais de boa, né? O importante é que ela entregou entretenimento. Outra coisa que eu queria abordar aqui, já que a gente está falando de coisas Disney, é apenas essa foto da Hannah. Ou melhor, da Miley Cyrus. Eu não consigo nem imitar, gente. Qual era o contexto? Também não sei. Devia ser. Alguma premiação e tal. Mas é engraçado, né? Eu já fiquei pensando assim... Vou trazer um vídeo das estrelas Disney problemáticas. Porque tem muitas. A Miley, claramente, não estava bem... Não estava bem nessa foto. O que me leva também a criticar, ou melhor, apontar todas as roupas da Hannah Montana, né, gente? É aquela coisa. A pessoa que fazia os figurinos, ela, primeiro, não gostava das atrizes. Segundo, calça em cima de vestido, pouquíssimas são capazes de segurar esse look, viu? E, assim, às vezes elas até não usam. A Hannah, por exemplo, não usava nem a sainha em cima de uma calça. Mas, assim, me explica pra que uma menina dessa idade vai usar esse salto desse tamanho. O cinto, que não está prendendo nada. A calça baixa. Como eu falei que a Selena tem um lugar especial no meu coração, Pois bem. Selenita dando uma entrevista sobre o cabelo azul dela. Vamos lá. Ai, gente, eu queria ser feliz assim. Infelizmente, eu não sou. Nessa animação, porque a Selena está... Ai, eu acho que vou pintar meu cabelo de azul, né? A little edge going on, a little pop. Já que eu estou falando de atrizes, eu queria falar da Serena Van Der Rooten. Aliás, é outro vídeo que eu posso trazer, né? A Serena é a loura antipática mais simpática de todas. Presta atenção nesse diálogo. Eu gostaria de se encontrar mais. No Instagram. E tem os compilados de Serena só falando... I have to go. I have to go. I have to go. Ai, eu amo a Serena. Eu já falei dela aqui, né? Inclusive, vou deixar aqui nos cards, ó. O mundo dá voltas. A vergonha alheia. Às vezes, ela não acontece ali na hora. Mas anos depois... Nossa, pera. Tá muito vergonha alheia. Vamos pro próximo. Eu vou fazer um vídeo dela, viu? Dakota Johnson. Odeio a atriz. Amo a pessoa. Como atriz, péssima. 50 Tons de Cinza é filme de comédia pra mim. Mas ela foi na Ellen. Presta atenção nesse diálogo. Lenda libriana. 30 anos. Como foi a partida? Eu não fui convidada. Na verdade, não. Isso não é a verdade, Ellen. Você não foi convidada. No último ano... Não, no último ano. Não, no último ano eu fui no show. No último ano, você me deu um monte de s***** sobre não convidarem você. Mas eu nem sabia que você queria ser convidada. Mas eu nem queria ser convidada a uma partida. Mas eu nem sabia que você me gostou. Claro que eu gostei. Você sabia que eu gostei. Você foi no show há muitas vezes. Você foi no show há muitas vezes. E eu não sei que você gostou. Você gostou? Sim, mas eu te convidou. Você e você não virem. Então... Essa vez você me convidou? Sim. Você é certeza? Sim. Como você sabe? Eu não acho que isso. Pregue para todos. Gente, eu amo pegar os outros. Pregue Jonathan, você é o produtor. Quem disse que você era? Eu fui convidada? Por que eu não fui? Eu não sei. Mas Tig Notaro performou na sua partida? Ela fez. Ela fez um set? Ela fez. Foi uma surpresa. O que ela fez? Um monte de coisas engraçadas. Ela é hilariosa. Ela é a minha favorita comidinha. Você é uma piada, tá? Uma piada. Aí lembrando que vazou aquelas partes tensas, né? Da Ellen nos bastidores. Mas enfim. A Dakota, ela cheira quando a pessoa não presta. Quando a pessoa tá mentindo. Eu queria que ela trouxesse toda essa sagacidade pra quando ela tá ali, ó. Gravando. Trabalhando. Mas não. Eu me contento com a Dakota apresentando a casa dela na Vogue. Fazendo entrevistas. Esse vídeo vem muito aí, viu? Eu prometo. Mas eu cumpro também. Tudo bom. Assim, tem momentos na televisão que... Ainda bem que eles estão na televisão, né? Que eles são eternos. Por exemplo, a Gigi Hadid apresentando o VMA de 2016. Vamos começar que a bicha tava? Belíssima, né? Mas aí é aquelas coisas. Às vezes, Gigi, pode ser que você é talentosa e você quer mostrar outras coisas, né? Tem modelo aí sem talento que força pra gente que ela tem uma carreira. Mas Gigi... Que raps são esses, Gigi? E pior, não acaba aí não. Porque ela resolveu achar que ela é comediante também. Ela é engraçadita. Porque ela também imitou a Melania Trump. Isso foi parte do monólogo, de apresentação. Começou a premiação com esse monólogo. Eu estou trabalhando com a minha primeira impressão. Oh, de verdade? De verdade? Eu tenho que ver isso. Eu estou trabalhando com isso toda semana, ok, Gigi? Ok, deixa eu dar o meu espaço. Meu Deus. Melania Trump impression. Ok? Eu tenho que tirar o rosto, certo? Ok. Eu amo meu marido. O microfone até ali. Presidente Barack Obama. O povo tava indo de dó, viu? Pelo amor de Deus. O negócio da Gigi e essa apresentação dela, esse monólogo, é uma coisa assim. Tudo poderia ser evitado se você pode contar com amigos. Será que a Gigi tinha amigos que pudesse dar um toque pra ela nesse momento? Aí eu te pergunto, você tem amigos o suficiente? Por quê? Eu estou aqui para te recomendar Projeto Z. Já falei deles aqui no canal antes. Muito obrigado por chamarem de novo. A dica do Projeto Z, eu vou te explicar como funciona. É assim, ó. Você vai começar pegando o seu flipfone da Chanel ou qualquer outro modelo. Aí você vai na loja de aplicativo, baixa o Projeto Z. Nessa tela, você escolhe como quer se cadastrar e vai colocar o meu código. Breno O. Com dois O's. Importante você colocar Breno O, senão a sensalva te dá um abraço. Agora vai fazer seu cartão Z. E eu amei que dá pra colocar GIF. Sabia que correto é GIF? Mas eu nem ligo e vou continuar falando GIF. Enfim, eu vou colocar um GIF de cristal no fundo e um gatinho do choque. Meu nome, gênero, pronomes, fome e sono. Eu vou colocar que meu lema é que eu amo fofocar. E escola Hogwarts. Meus interesses, astrologia, estética, arte, artesanato, DIY, design, fandom, jogos e animais de estimação. E eu vou fazer um SDV com todo mundo que aparecer aqui, viu? Pra conhecer pessoas, você tem 20 chances por dia. Pra Jolly Jolly, eu vou mandar um, e aí, mo? Outro jeito de interagir são por post, chat e grupo. E eu vou criar aqui o nosso, ó. Cristaleira dos Cristais Fifi. E o nosso lema é Fifizeiras Reluzentes. Foto do Cristal Beçudo e a tag Moreru. Então, se cadastra. Usa o meu código, Brenno Ouô. E tô te esperando lá. E ao Project Z, lenda, obrigado por tudo. Gostou? Pois é. Vai lá, porque eu tô lá. O grupo está bombando. Eu apareço lá de vez em sempre. Pra gente bater papos também. Bora continuar. Avril Lavigne. Ela inventou o isolamento social Há muito tempo Quando ela decidiu fazer o meet and greet dela Inclusive tem uma menina Que estudou comigo no intercâmbio Que meu Deus, ela é muito a Avril Lavigne Ela tinha o mesmo cabelo Ela era ruiva Mas nossa, agora eu vejo que ela se inspirava Pesadamente na Avril, né Nunca foi uma referência pra mim Por quê? Complicated, né Como uma pessoa paga milhões Pra ir no meet and greet E não pode nem gostar Na bonita E falar em custar A Black Chima, já que a gente tá voltando um pouco no passado Ela participou do Mannequin Challenge Você lembra o que é o Mannequin Challenge? Então vamos ver esse vídeo aqui Da Black Chima Deus O Rob não segurando Gente Na sala de parto Aqui de Ainá Outra que eu amo Card B Card tava lá escutando o M Eis que Olha o fogo Ai eu senti daqui ao fechar Ai tadinho da Card Famosos dando entrevista também Entregam muita coisa pra gente Demi Lovato Ele tava dando uma entrevista, né E aí perguntaram assim Qual o seu prato favorito? Eis o que Demi respondeu O seu prato favorito? O meu prato favorito? O meu prato favorito? É um absurdo coletivo, né O mundo era mais feliz por isso A gente fazia Mannequin Challenge Ice Bucket Challenge Nada contra os challenges de maquiagem Mas assim A vida era mais espontânea, né Vamos ver o Ice Bucket Challenge O desafio do balde de gelo Da Donatella Versace Aliás, nossa Esse do cabelo preto A Donatella Versace Eu aceito O Ice Bucket Challenge E eu nominei Pedro Almodovar Farrell E Prince E eu não estou só aqui Farrell? E quem? Ai meu Deus, Pedro Não, Pedro Nossa, era tanta coisa Que estava no cabelo dela O cabelo não desmanchou Eu não sei se você percebeu isso E o vasa de Versace, né A propaganda da Versace Belíssima Não sei se você percebeu Mas ela não consegue falar direito Eu vou pesquisar isso Se for tenso Eu não vou comentar sobre Se for algum trauma da história dela Traga um vídeo sobre depois Esse vídeo eu estou só prometendo vídeos, né Outra que assim Pra mim A rainha da vergonha alheia É Edson Reis Edson Reis Estava trabalhando Na rua Quando uma pessoa Pede pra tirar foto com ela Vamos ver como Edson reagiu Deixa eu só fazer Esse tiktok aqui Edson Reis As coisas que eu me submeto Ainda bem que eu voltei pro Brasil Gigi Drake E Bella Hadid Nossa, isso aqui me lembra muito a minha adolescência Meu Deus do céu Eu não sei quem está pior nessa foto O Drake na capa Chassi de grilo Só vê dente aqui Eu acho o Drake um gostoso Problemático, né Eu acho o Drake gostoso no sigilo Justine Bieber Foi visitar a casa da Anne Frank Falou várias coisas bonitas e tal E aí termina assim Eu acredito que a Anne Frank seria sim uma Belieber Se ela estivesse nos tempos que a gente vive hoje Ô Justin Abaixa a bola, cara Assim, se ele não tivesse nem sabido Da história da Anne Frank Ok Mas ele acabou de sair da casa dela A casa da Anne Frank foi um dos museus mais pesados assim de visitar Que eu já frequentei Sério Uma pessoa sair falar isso Homenagem pra quem? Eu queria falar aqui de uma família Que eu não sei se você conhece É nova, tá? Tá chegando há pouco tempo no mercado Mas essa família tem várias mulheres Elas vêm de um país muito distante Armênia Esse vídeo é de uma época que assim Não existia o Tik Tok Mas elas já inventaram a dublagem Vamos ouvir um pedacinho O gingado A nossa Era Que eu não consigo concentrar Kylie na era pré-cristal-bei-sudo Kylie é uma menina mais nova dessa família Essa família chama Kardashian-Jenner Você conhece? Eu vou estar trazendo um pouco mais dessa família aqui pro canal Que eu acho elas interessantes Hey sister girl Sister girl Sister girl Sister girl Eu vou cantar porque não pode colocar a música Tem outros Por exemplo Kendall Kylie Kylie fazendo cover de Firework A inventar o Tik Tok Nossa Olha a transição Nossa Gente eu queria saber como que estão essas meninas hoje Lendas Lendas engraçadas She's so crazy Um cachorro que deve ter sumido nessa família Gente a Kylie Tão cheia de vida né Hoje em dia Mal tem vida pra fazer um story decente Ah não focou nela Próximo Vou falar nela né Muita gente me marca nas coisas que ela diz Em momentos dela Cenas dela no reality Então vou usar desse vídeo Pra usar tudo que me marcaram né Aqui ela tá dando uma lição de moral A cara da Kylie Meu Deus que menina insomortável Inclusive Assim Tanta gente talentosa Vem pra apresentar uma categoria no show Por exemplo Lá na Billboard de 2014 Ela vai apresentar uma banda Vamos assistir Sem plástica né Natural Como a luz do dia Não só como um leitor Que você é a pior E ela não falou um nome na banda Era o Five Seconds to Summer Nossa tem um cantor O Lourinho Mas tava com One Direction na cabeça né E presta atenção Na plateia Porque vai aparecer ó A Nicki Minaj Presta atenção na Nicki Minaj Outro que Meu Deus Como me marcaram nesse vídeo Eu vou dar O que todo mundo quer A minha reação Tem contexto Porque eu estava na Polônia Nessa época Por que que eu tô mencionando isto Porque essa marca É poloniza E infelizmente Todas as vezes Que eu ia no shopping Eu tinha que me deparar Com essa propaganda Você entende o meu sofrimento? A propaganda começa bem Nos primeiros dois segundos É ok O resto não dá pra assistir E aí eu não entendi Qual que era o conceito Pra colocar Ah sem sal Fazendo isso A bicha não dança Não sabe andar Como modelo Pra que? Até hoje eu me pergunto Qual que é o conceito Dessa propaganda Tudo bem né Cada um é pago Pra fazer cada coisa Ela foi paga Pra fazer isso Será que ela é a mais bem paga Porque ela se sujeita A essas coisas? Eu vou falar Da irmã Que catapultou Essa família Que eu não falo muito Aqui no canal Mas é Eu chamo ela De Kika Dasha Esse nome ainda Vai ficar conhecido Tá Aí No episódio Dela Em Kourtney e Kim Ela tá falando Sobre o divórcio dela Com o Chris Humphries Eu me senti triste Eu me senti triste Eu me senti triste Eu me mudou Minhas senti mudou Você não acha que eu me senti triste Eu convidio toda essa gente A essa grande festa E me saio todos Eu me emprestava Todo mundo Se você sabe Como eu me senti Por que você diria isso? Você me colocou Na situação tão desconfortável Você sabe que eu não estou feliz Você sabe que eu estou tentando Ver se isso vai funcionar E eu sei que não é Mas assim, eu poderia continuar falando de todas as partes que a Kika chora. E ela fica bem surda, né? Quando ela chora. Ai, mas a última vez que a Kika chorou, que foi lá no carro. Ai, vamos falar de coisa boa. É aquela coisa, né? Igual a da Hayley. Momentos que viram de vergonha alheia só no futuro. É um desses. Olha a cara da Kika de danada. Tá parecendo a Anitta aqui, inclusive. Número um canto no meu iPod, Taylor Swift, Love Story. Taylor Swift, Love Story. E a cara de série dela. I love Taylor Swift. I'm watching her on Twitter. I just planned up for Twitter. I'm watching you, Taylor. Ai, eu queria que a Taylor reagisse nesse momento, viu? Meu Deus, eu... Não sei se eu já falei aqui. Se não tá claro o suficiente, eu vou falar de novo. Eu amo as Destiny's Child. E detalhe, a Beyoncé nessa época, não é essa múmia que não dá entrevista de vez em nunca. Ela dava muita entrevista. Então, vamos ver essa entrevista que o cara pergunta assim, se vocês fossem um animal, qual animal vocês seriam? Eu pensei que você poderia ser um animal por um dia. O que você escolheria? Um animal? Eu quero ler a Beyoncé. É difícil. Eu sei o que eu seria. Uma velha. Eu sei o que eu seria. Uma velha. Eu amo a Beyoncé. Eu amo a Beyoncé desde que eu era uma criança. Ela quer encostar em mim. Ela quer encostar em mim. Eu acho que eu seria uma perda. Eu acho que eu seria uma perda. Porque elas podem voar. Elas estavam com alguma coisa no organismo que não é legal. Sério mesmo. Legalizado. Se é que você me entende. Eu gostaria de ser uma pantera. Uma pantera. Por que isso é, Michelle? A cara da Michelle. Ela é sexy. Ela é uma pantera. A gente está muito chapada. A cara deve ter um cedo no fundo. A Beyoncé vai escrever essa música. Será que ela escreveu? Não. Mentiu, né, Beyoncé? Mas o estado que você está, pelo amor de Deus. Não, gente. Mas não acaba, não. Isso aqui eu peguei todas as marcações que vocês me marcam lá no Instagram. Arroba Breno Moreiru. Vai lá ver. Se a Rihanna não tocar Complicated Tomorrow, amanhã, eu vou ficar muito triste. Hashtag favesong. Música favorita. Rihanna, well don't come. É fake? É real? Não sei. Mas eu quero acreditar que sim. Porque a Rihanna faria muito isso. Depois eu vou pesquisar direito. Se você souber se é verdade ou não, pode comentar aí. Mas hoje eu vou dormir em paz. Porque eu amo esse dude. Kelly Osborne. Eu gostava dela. Eu não sabia que ela se envolveu nesse tipo de polêmica. Não sei se eu gosto mais. Isso é bem vergonha, Lígia. E não é de rir. Tem muitos latinos aqui em este país que concordam que o problema de imigração é um problema. E isso precisa ser abordado. E isso precisa ser fixado. Mas, fazendo esses comentários, esses comentários, não ajuda. A outra tem que ela ajudar. Tem coisa que na cabeça pode até funcionar. Mas pensa mais três vezes antes de falar aqui. Esse é o meu preferido. Tracee Ellis Ross falando da Saweet. So, I have recently been informed that that beautiful lady that was wearing that dress at Puffy's 50th birthday that was hanging off of her luscious body, that her name is Sweetie. Because you know what I thought her name was? Sweetie. Saweetie. I was like, listen, did you see what Saweetie was wearing? But her name is not Saweetie. Ai, meu Deus. Gente, eu tava fazendo esse vídeo ontem eu fiquei rindo. Três horas, sozinho. Saweetie. E por fim, se você não se inscreveu, se inscreva. Se você não deixou o seu like, deixe. Porque eu vou fechar com chave de ouro, viu? Meu Deus, é uma maniquimagem. Um sigilo. A Miley, ó. Ai, comenta aí. Quero o vídeo da Nicki Minaj Shadeira. A maior shadeira que você respeita. Gostou do vídeo? Eu amei. Tem mais cenas que gostaria de trazer para este segunda parte, talvez, desse vídeo? Pode colocar aí nos comentários também. Pode me mandar no Twitter. No Twitter é mais fácil de eu ver. E muito obrigado pela sua companhia. Eu amei esse vídeo. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau, tchau, tchau.